Nos últimos vídeos aprendemos que, ou pelo menos tentei mostrar-vos, não sei se já entenderam, mas vamos aprender neste vídeo. Vimos que a força exercida numa carga em movimento, por um campo magnético, que é uma grandeza vetorial, é igual à carga da carga em movimento, vezes o produto vetorial da velocidade da carga e do campo magnético. Usámos isto para mostrar a unidade do campo magnético. Isto não é um beta, é um B. A unidade do campo magnético é Tesla, que é abreviado por um T maiúsculo. E isso é igual a Newton segundo por Coulomb metro. Então vamos lá ver se conseguimos aplicar isto num problema real. Digamos que temos um campo magnético e que tem direção para fora do ecrã. Estou a inventar isto agora, por isso espero que os valores resultem. É inspirado numa questão que eu li num livro de cálculo. Então, para se desenhar um monte de vetores, ou um campo vetorial que sai para fora do ecrã, eu posso simplesmente desenhar a ponta das flechas. Vou desenhar a magenta. Temos um campo vetorial e podem imaginar um monte de flechas a sair do ecrã. Vou desenhar só algumas para que se perceba que isto é um campo. Um campo que atravessa, que permeia o espaço. Isto é um monte de flechas a sair do ecrã. E a intensidade do campo, vamos assumir que é, não sei, vamos dizer que é 0,5 tesla. Digamos que tenha um protão que se movimenta para aqui. Este protão tem uma certa velocidade. Então, a velocidade do protão vai ser igual a 6 vezes 10 à sétima metro por segundo. Este valor é mais ou menos um quinto da velocidade da luz. Então, estamos muito perto da esfera da relatividade. Mas não vamos entrar muito por aí. Caso contrário, a massa do protão aumenta e tal, etc, etc. Vamos assumir que a massa não vai aumentar de forma significativa neste momento. Então, temos que este protão, que se move um quinto da velocidade da luz e atravessa um campo magnético. A primeira pergunta é, qual a intensidade e a direção da força aplicada a este protão pelo campo magnético? Vamos descobrir a intensidade primeiro. Como é que podemos descobrir a intensidade? Bem, primeiro tudo, qual é a carga do protão? Não sabemos isso neste momento, mas a minha calculadora tem esse valor guardado. Se tiverem uma calculadora científica, a vossa calculadora também deve ter isso armazenado. Vamos escrever isto aqui em baixo apenas como sendo uma variável. Então, a intensidade da força na partícula será igual à carga de um protão, que vou representar por Q índice P, vezes a intensidade da velocidade, 6 vezes 10 à sétima metro por segundo. Estamos a usar as unidades todas corretas do sistema internacional. Se estivesse em centímetros, provavelmente, íamos querer converter para metro. 6 vezes 10 à sétima metro por segundo. E vezes a intensidade do campo magnético, que é 0,5 Tesla. Não é necessário escrever as unidades, mas vou colocá-las aqui. Vezes o seno do ângulo entre vetores. Vou escrever isto aqui em baixo. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Se o campo magnético está a sair do ecrã, é necessário que façam um esforço para conseguirem ver em três dimensões. E se esta partícula se move no plano do ecrã, qual será o ângulo entre eles? Se imaginarem isto em três dimensões, na realidade são ortogonais um ao outro. Formam um ângulo reto entre si. Porque estes vetores estão a sair do ecrã, isto é, são perpendiculares ao plano do ecrã, enquanto que o protão se move dentro deste plano. Então, o ângulo entre eles, se conseguirem visualizar em três dimensões, é de 90 graus. E quando as coisas são perfeitamente perpendiculares, qual é o seno de 90? Ou o seno de π sobre 2? É indiferente se trabalham em radianos. Bem, é igual a 1. Espero que tenham ficado com a visão de que no produto vetorial se multiplicam os componentes de dois vetores que são perpendiculares entre si. É por essa razão que temos o seno de θ. Mas, se os vetores são perpendiculares entre si, multiplicamos apenas a intensidade dos vetores. Se esquecerem disto, podem dizer assim, bem, eles são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus, sendo 90, bem, é 1. Então, isto é 1. Então, a intensidade da força é realmente muito fácil de calcular, uma vez que sabemos a carga de um protão. Vamos lá ver se conseguimos achar a carga de um protão. Deixem-me buscar a calculadora científica. Deixem-me limpar isto para que possa apreciar a memória desta TI-85. Se pressionarem em second e constante, está aqui second e agora o número 4. Estão aqui estas constantes em cima. É aqui que se obtém as funções constantes ou os seus valores. Agora, carregamos no BLTIN, ou seja, vou carregar em F1. E há aqui imensa informação. Por exemplo, constante de Avogadro. Esta é a carga de um eletrão, que é a mesma coisa que a carga de um protão. Vamos usar isto. Eletrões, só para lembrar, eletrões e protões têm cargas opostas. Um é positivo, o outro é negativo. Só que o protão tem mais massa. Por isso são diferentes. Por isto e também por outras propriedades. E, claro, no caso do protão, é positivo. Vamos apenas confirmar que esta é a carga de um eletrão. Mas também é a carga de um protão. A única diferença é mesmo o sinal. Deviam ter colocado um sinal negativo aqui, mas o que importa aqui é o valor. Então, vamos buscar o valor outra vez. A carga de um eletrão, e isto é em positivo. Logo, é a mesma coisa que a carga de um protão. Vezes 6, vezes 10, elevado à sétima. 6, é, lês-expoente, 7. Basta pressionar este botão, é, é, na calculadora, vezes 0,5 tesla, vezes 0,5 tesla. Confirmem que as unidades estão todas em tesla, metro por segundo e colombo. Assim, o resultado será newton. Obtém-se 4,8 vezes 10, elevado a menos 12. Vou escrever aqui embaixo. Então, a intensidade desta força é igual a 4,8 vezes 10, a menos 12 newton. Esta é a intensidade. Agora, qual é o sentido? O sentido da força? Bem, e aqui fazemos uma pausa. Pousamos as nossas canetas na mesa, se formos destros, e usamos a regra da mão direita para descobrir o sentido. O que é que temos que fazer? Quando se faz o produto vetorial, o primeiro vetor desse produto é o dedo indicador da mão direita. Depois, o segundo vetor é o dedo médio, que tem que estar em ângulo reto com o dedo indicador. Vamos ver se consigo fazer. Então, quero o meu dedo indicador da mão direita apontar para a direita, mas quero o meu dedo médio apontar para cima. Deixem-me ver se consigo. A minha mão direita vai ficar mais ou menos assim. E a minha mão é castanha. O dedo indicador aponta para o sentido do vetor da velocidade, enquanto que o dedo médio aponta no sentido do campo magnético. O dedo médio vai estar para cima, e tudo o que se vê é a ponta dele. Então, os meus outros dedos vão estar desta maneira. E como é que vai estar o meu polegar? O polegar vai estar, isto é o meio do meu polegar, vai estar em ângulo reto com os outros dedos. O polegar aponta para baixo, assim. Esta é, com frequência, a parte mais difícil, só para ter a certeza que se visualiza corretamente o produto vetorial. Só uma revisão. Este é o sentido de V. Este é o sentido do campo magnético, que está a sair do ecrã. Então, se eu posicionar a mão direita assim, o polegar aponta para baixo. Então, este é o sentido da força. Então, enquanto esta partícula se move com uma certa velocidade, na realidade existe uma força para baixo, para baixo neste plano. A força vai mover-se neste sentido. Então, o que é que vai acontecer? Acontece que, lembrem-se um pouco sobre o movimento circular, aceleração centrípeta e tudo isso. O que é que acontece quando se tem uma força perpendicular à velocidade? Pensem lá. Se tiver uma força aqui e a velocidade é assim, a partícula vai ser defletida um pouco para a direita. Então, uma vez que a força é sempre perpendicular ao vetor da velocidade, a força vai exercer-se desta forma. A partícula andará em círculo. Enquanto estiver neste campo magnético, a força aplicada na partícula pelo campo magnético vai ser perpendicular à velocidade da partícula. A velocidade, isto na realidade é uma força centrípeta aplicada à partícula que descreve assim uma trajetória circular. E no próximo vídeo vamos encontrar o raio deste círculo. Uma coisa que quero que fiquem a pensar. É um pouco estranho ou assustador para mim pensar que para definir a força exercida numa partícula em movimento não importa a massa da partícula, só importa a velocidade e a carga. É um fenómeno meio estranho que, imaginem que são a partícula, quanto mais rápido se movem através de um campo magnético, se tiverem carga, se forem uma partícula carregada, quanto mais rápido se moverem pelo campo magnético, maior a intensidade da força que o campo aplica em vocês. Isto parece-vos um pouco, sabem, é como se o campo magnético soubesse o quão rápido nos movemos. Mas enfim, vou deixar-vos a pensar nisso. No próximo vídeo vou explorar um pouco mais este fenómeno magnético. Até já! Vamos explorar um pouco mais as repercussões desta equação. Qual era a equação? A força que um campo magnético aplica numa partícula carregada em movimento é igual à carga, não era isto que eu queria fazer, é igual à carga da partícula, que é uma grandeza escalar, vezes a velocidade, o produto vetorial da velocidade da partícula, com o campo magnético. Agora, o vetor velocidade não é a mesma coisa que o vetor deslocamento a dividir pelo tempo. Então, o vetor velocidade é igual a, vamos chamar L, ao deslocamento que este elétron faz, deslocamento a dividir pelo tempo. Assim, podemos reescrever a expressão. O vetor força é igual à carga vezes, e eu estou a fazer isto com um propósito, vezes 1 sobre o tempo, certo? Vezes o produto vetorial do vetor deslocamento considerado, com o campo magnético. Tudo o que eu fiz foi reescrever a velocidade como distância sobre o tempo. O tempo não é uma grandeza escalar, pelo menos para os nossos propósitos, por isso é apenas um número. Talvez possamos chamar a isto de variação de tempo. Não tem uma direção ou sentido. Não existe nenhum ângulo no tempo. Então, podemos retirar a grandeza escalar para fora. Isto não afeta o produto vetorial. Então, o que temos aqui é que força é igual à carga por tempo, vezes, e isso é apenas um número, não um vetor, vezes o produto vetorial do vetor de distância com a intensidade do campo magnético. E o que é carga pelo tempo? Colombo por segundo. É corrente elétrica. Então, temos que esta força é igual à corrente, vezes a distância que a corrente percorre. A distância que a corrente percorre. Isto é, o produto vetorial de L com o campo magnético. E, às vezes, isto é escrito com L maiúsculo, porque é um vetor e tudo mais. Mas começámos com uma letra minúscula, por isso vou continuar com L minúsculo. Vamos ver se podemos aplicar esta fórmula, que, na verdade, é a mesma coisa que esta outra. Nós apenas separámos a divisão pelo tempo, tirámos-la da velocidade e obtivemos a distância L. E pegámos nisto e dividimos a unidade de carga, colombo, e dividimos por isto. Então, a carga a dividir pelo tempo, ou carga por unidade de tempo, é a corrente. Isto é realmente apenas uma outra maneira de escrever isto. Nem chega a ser uma fórmula nova. Podemos chegar a isto sozinhos, se se esquecerem. Vamos ver se conseguimos usar isto para descobrir o efeito que o campo magnético causa num fio percorrido por uma corrente. Na verdade, provavelmente, vou querer isto no topo, apenas para ter espaço para desenhar o fio percorrido pela corrente. Deixem-me reescrever isto a verde. Então, agora, a nova descrição diz que a força que um campo magnético aplica num fio percorrido por uma corrente é igual à corrente nesse fio. E isto é apenas uma grandeza escalar, apesar de poder ser positivo ou negativo consoante o sentido da corrente. Bom, o módulo da corrente é sempre um número positivo. Mas se esta corrente estiver aí no sentido oposto ao do vetor L, então pode dizer-se que a corrente é negativa. Mas eu não vos vou que preocupar com isso agora. Vamos assumir que a corrente tem o mesmo sentido do vetor distância. Então, esta é uma grandeza escalar vezes o vetor distância L, ou talvez o comprimento do fio condutor. Faz-se o produto vetorial de L com o vetor campo magnético. Vamos ver se conseguimos aplicar isso. Digamos que temos um fio metálico. Na realidade, vamos desenhar o campo magnético primeiro. Desenhei até agora sempre campos magnéticos a sair do ecrã. Vamos fazer o campo magnético a entrar no ecrã. Estes são ainda mais fáceis de desenhar. São apenas X. E porquê? Porque é como se estivéssemos a olhar para a parte de trás da flecha. E por isso é que é um X. E é por isso que um círculo com um ponto representa um campo ou um vetor a sair do ecrã. Porque se a flecha for atirada na vossa direção, tudo o que vão ver é a ponta da flecha, com talvez um pequeno círculo à volta. Enfim, isto mostra-nos o vetor a entrar no ecrã. Então, este é o nosso campo magnético, isto é B. Vamos assumir alguns valores. Digamos que a intensidade de B é igual a 1 Tesla. E que temos um fio a atravessar o campo magnético. Digamos que o fio acompanha ou está no plano do monitor do computador. Deixem-me só desenhar um fio a atravessar o campo magnético. E agora a minha pergunta para vocês é... Deixem-me dar-vos algumas informações sobre este fio. Digamos que o fio é percorrido por uma corrente, nesta direção, e que está a ser percorrido por uma corrente, estou só a atribuir números, 5 amperes ou 5 colombos por segundo. A minha pergunta para vocês é... Qual é a força resultante deste campo magnético numa secção do fio? E vamos dizer que a secção deste fio, não sei, vamos dizer que é uma secção de 2 metros. Torna-se claro que quanto mais fio se tem, maior o número de cargas em movimento. Então, quanto maior for a secção, maior a força aplicada na porção do fio. Temos, então, que usar o comprimento. Queremos saber qual é a força que o campo magnético aplica nesta secção do fio. Daqui até aqui. Basta usar esta fórmula apenas. A força é igual à corrente, ou seja, 5 amperes. E lembrem-se, a partir do que já aprendemos sobre a eletricidade, a corrente tem o mesmo sentido que as cargas positivas teriam se estivessem a mover-se, por convenção. Porque, quando fizemos a primeira equação, foi importante perceber a direção que a carga positiva tinha. E, se isto fosse um eletrão ou uma carga negativa, nós colocávamos um sinal negativo aqui. Então, isto funciona bem. Tente a visualizar as coisas como seriam na realidade. Se bem que, quando falamos de eletrões, é difícil, porque eles são mais uma ideia do que um objeto. Mas é sempre bom lembrar que, quando a corrente tem este sentido, isto é verdade. Porque sabemos que são cargas negativas a mover-se no sentido oposto da corrente. Ou, talvez, possam pensar nisto como buracos, talvez. Bem, eu não quero entrar nesta discussão. Seja como for, podem visualizar como sendo cargas positivas que se movem neste sentido. Logo, a corrente vai ter este sentido. Então, é possível ver o vetor de distância que nos interessa. A sua intensidade é 2 metros, porque esse é o comprimento do fio em questão. E esta direção é a direção da corrente. Então, deixem-me... Isto é L, são 2 metros nesta direção. A intensidade da corrente I são 5 ampere. E sabemos que o campo magnético é de 1 tesla. Então, isto vai ser igual a quê? A força vai ser igual a... Estamos a usar unidades do SI, portanto... Por isso, não precisamos de converter nada. 5 ampere vezes 2 metros, neste sentido. Não vou especificar agora. Vamos dizer apenas a intensidade de L. Na verdade, deixem-me escrever isto. 2 metros vezes o campo magnético, 1 tesla. Quando se faz o produto vetorial de algo, isto é apenas um lembrete, L produto externo com B. Isto é igual à intensidade de L vezes a intensidade de B vezes o seno do ângulo entre estes dois vetores vezes o vetor unitário da direção que encontramos com a regra da mão direita. Já tínhamos a intensidade do vetor de distância. Era 2 metros. Também tínhamos a intensidade do campo magnético. E qual é o seno do ângulo entre eles? Bem, se o campo magnético está a entrar no ecrã, está perpendicular ao ecrã. Podem imaginar um monte de flechas a ser arremessadas contra ele. Estes são os vetores. Enquanto que o vetor de distância, este L, está no ecrã. Na realidade, os dois vetores são perpendiculares nas três dimensões. Então este ângulo é de 90 graus. E isto é 1. Em termos de intensidade, já acabamos. A intensidade do produto de L com B é 2 vezes 1 tesla. Multiplicamos isto pela corrente e temos a intensidade da força. A intensidade da força vai ser igual a 5 amperes vezes 2 metros vezes 1 tesla, que é igual a 10 newton. Só falta saber o sentido da força que o campo magnético está a exercer. E aqui usamos a regra da mão direita novamente. Podemos apenas imaginar uma destas partículas a mover-se nesta direção e usar a regra da mão direita. Vamos lá pegar a nossa mão. Deixa-me desenhar uma mão, uma mão direita, se os meus polegares estiverem a sair assim. Então, o L é o meu dedo indicador. A primeira coisa no produto vetorial. E B é o campo magnético que entra no ecrã. Não se consegue vê-lo. Mas podem acreditar em mim. O meu dedo médio está apontado para baixo no ecrã e os meus outros dedos estão a fazer outra coisa qualquer. Então temos isto. O polegar é, na verdade, o sentido da força. O dedo indicador é o sentido de, vamos dizer, L, para este propósito. E o campo magnético está a entrar. Podem não estar a ver o meu dedo médio, mas ele está a apontar para baixo. Eu podia desenhar um pequeno x aqui para mostrar que está para baixo. A força corresponde ao meu polegar. Assim, a força exercida neste fio, ou pelo menos nesta secção do fio, vai ser perpendicular ao sentido da corrente. E vai ser uma força de 10 newton. Enfim, acabou o meu tempo. Aprendemos anteriormente que uma corrente ou um fluxo de cargas em movimento pode ser afetada por um campo magnético. E também aprendemos que essa corrente pode induzir um campo magnético. Isto levanta a seguinte questão. Qual é o efeito de um fio com corrente elétrica num outro fio com corrente? Vamos então ver isso. Vamos desenhar o primeiro fio com corrente em verde. Este é o primeiro fio com corrente. E vamos dizer que o atual é, em magenta, vamos chamar esta corrente I1. Depois temos outro fio com corrente não muito longe. Vou chamar esta corrente I2. Precisamos descobrir mais o quê? Deixem-me dizer-vos. Vamos dizer que os fios estão a um raio R de distância. E digo raio porque aprendemos no último vídeo que o campo magnético criado por um fio com corrente é uma espécie de... São um género de cilindros circulares em redor do fio. Então, digamos que a distância deste fio para este é R. Esta distância é R. Assim, a minha pergunta para vocês é... Bem, em primeiro lugar, um pouco antes de entrar na parte da matemática, o que é que vai acontecer? Não sabemos a intensidade das correntes ou outros elementos, mas o que é que vai acontecer? Qual será o efeito resultante sobre este fio, por exemplo? Digamos que, por algum motivo, este fio é fixo, ou então podemos dizer que estão ambos a flutuar no espaço. Para já, vamos focar-nos apenas no fio 2. Este é o fio 2, este é o fio 1. O que é que vai acontecer ao fio 2? Vamos pensar. Fio 1. A corrente vai gerar um campo magnético. Agora, qual é a forma desse campo magnético? Como é que se vai parecer? Bem, podíamos usar a mão direita e fazer aquela regra de enrolar a mão. É um pouco diferente da regra do produto vetorial, embora seja uma espécie de subproduto. Então, esta é a minha mão direita e estou a enrolá-la em redor do fio. Se eu apontar o polegar no sentido da corrente, então o campo magnético vai ter o sentido dos meus dedos. Os meus dedos vão estar em torno deste fio. Por isso, se desenhar o campo magnético, quando se cruza com o ecrã, do lado direito, o campo magnético entra no ecrã. Então, vamos ver as extremidades das setas que representam as linhas de campo. Vou desenhar na mesma cor que a corrente, para que saibam que está a ser criado por I1. Então, I1, o seu efeito continua infinitamente, embora, como devem estar lembrados, vai ficando cada vez mais fraco, porque é inversamente proporcional a R. Mas este é o campo de I1. Não quero ocupar demasiado a página com muita informação. E deste lado, de I1, o que é que acontece? Bem, deste lado, é possível ver os dedos voltarem em redor do fio. Por isso, sai para fora do ecrã, quando se cruza com o monitor do computador. Deste lado, os vetores saem do ecrã. Este é o topo de uma seta a sair na vossa direção. Ok. Assim, I1, que tem este sentido, está a gerar um campo magnético que, no que a I2 importa, o campo magnético entra dentro da página, ou do ecrã. Sendo assim, qual é a nossa fórmula? Tudo isto veio da primeira fórmula que aprendemos recentemente, sobre o efeito de um campo magnético numa carga em movimento. Mas qual era a fórmula da força magnética resultante num fio carregado com corrente elétrica? Foi... Vou fazer em azul. Força é um vetor com intensidade, direção e sentido, é igual à corrente. Neste caso, queremos saber a força sobre esta corrente na corrente 2, certo? Causada por este campo magnético, pelo campo magnético 1, B1. Por isso, vai ser igual a I2, à intensidade desta corrente, vezes L, onde L é o comprimento do fio. Não se pode simplesmente dizer Oh, qual é o efeito sobre este fio? É preciso saber a quantidade de fio que se está a considerar. Então, digamos que temos um pedaço de fio. E depois, claro, se soubermos o comprimento do fio e a sua massa, e se soubermos a força sobre ele, podemos descobrir a sua aceleração em alguns sentidos. Então, vamos dizer que esta distância é L, e é um vetor. L tem o mesmo sentido que a corrente. É a convenção que estamos a usar. Isto torna as coisas simples. Então, isto é L. Assim, a força sobre este fio, ou pelo menos sobre o comprimento L deste fio, vai ser igual à corrente 2 vezes L. Até lhe podemos chamar L2, para que se saiba que se trata do fio 2. Isto é uma grandeza vetorial. Produto vetorial com o campo magnético em que está inserido. Qual é o campo magnético que está a exercer influência? Vou escrever a magenta, porque é o campo magnético criado pela corrente 1. Portanto, é campo magnético 1, que é este campo magnético. Então, antes de irmos para a parte matemática do problema, vamos descobrir o sentido desta força resultante. Ora, a corrente é uma grandeza escalar, por isso não vai afetar a direção. Qual é o sentido de L2? Este é L2. Não identifiquei como L2 no esquema. Qual é o sentido de L2? É para cima. Logo, o sentido de B1, o campo magnético criado pela corrente 1, está a ir para dentro da página aqui. Aqui fazemos o produto vetorial padrão. Deixem-me ver se consigo desenhar isto. Este é bastante fácil de desenhar. Coloco o dedo indicador na direção de L2. Depois coloco o dedo médio na direção do campo magnético. Então, este dedo médio vai apontar diretamente para dentro da página, para dentro do ecrã. Os outros dedos fazem apenas o que naturalmente fazem. E então, o polegar indica o sentido da força resultante. Isto é o produto vetorial. Há professores que ensinam o produto vetorial de outras formas, onde dizem para colocar o polegar no sentido do campo. E isto e aquilo, a palma da mão, são todas válidas. São apenas variações da mesma coisa. Para mim, esta é a maneira mais fácil de lembrar. Porque quando se faz o produto vetorial, o dedo indicador é o primeiro termo do produto vetorial. O dedo do meio é o segundo termo do produto vetorial. E o polegar é o sentido do produto vetorial. Enfim, seja como for, esta é a direção de L2. O campo magnético, já sabemos, entra no ecrã. Por isso, o dedo médio entra no ecrã. E o polegar apresenta o sentido da força deste campo magnético. Então, este é o sentido da força. Cá está. Se esta corrente se move nesta direção e o seu campo é, sabemos desta regra de enrolar à volta do fio que sai daqui e que aqui entra no ecrã, o efeito que tem sobre este outro fio é que, quando as correntes têm o mesmo sentido, ele vai ser atraído. Assim, a força resultante tem este sentido. Podemos dizer a força da corrente 1 exercida em 2. Isto é apenas a minha convenção. Outras pessoas talvez escrevam a força sobre 2 por 1. Mas eu estou a escrever a força que a corrente 1 exerce em 2. Agora, qual vai ser a força na corrente 1 exercida por I2? Bem, vai ser a mesma coisa. Deixem-me desenhar o campo magnético de I2. Se fizerem a regra de enrolar a mão, vai ter a mesma aparência. Então, I2, no lado cá do campo, vai entrar para a página, para o ecrã. Mas como vai ser o campo de I2 aqui? Vem para fora. Fiz apenas o enrolar de dedos em torno deste fio. Então, este é o campo de I2. Sendo assim, podemos escrever que a força, e vamos assumir esta distância L1, então, a intensidade da corrente 1 vezes o produto vetorial L1, que é um vetor, com o campo magnético, também um vetor, criado pela corrente 2. E voltamos a fazer o produto vetorial, colocar o dedo indicador na direção L1. É o que se faz com o primeiro elemento do produto vetorial. Depois, coloca-se o dedo médio na direção de B2. E o polegar indica o sentido que a força resultante vai ter. Então, deixem-me desenhar isso. Deixem-me desenhar a mão e só para que saibam, antes de fazer qualquer um destes desenhos, eu olho realmente para a minha mão, só para ter certeza de que estou a desenhar corretamente. O dedo indicador na direção de L1, que é o mesmo que I1, e depois o dedo do meio correspondente com o campo magnético, logo, o dedo médio está a apontar para fora, os outros dedos estão lá apenas, fazem o que têm que fazer, e agora olhamos para a palma da minha mão, o meu polegar, deixem-me garantir que estou a fazer bem, ou não. Estava a desenhar a minha mão esquerda, estão a ver, é um erro. Não se desenha a mão esquerda quando se faz a regra da mão direita com produtos vetoriais. Deixem-me desenhar aqui embaixo. O dedo indicador com o sentido de L1. O dedo médio a sair para fora do ecrã, porque o campo magnético criado por I2 está a sair para fora da página. Olhamos para a palma da mão e o polegar tem este sentido. Assim, o produto vetorial de L1 com B2, que sai para fora da página, a força resultante vai ter este sentido. Portanto, há um pouco de simetria aqui. Este fio vai ser atraído por aquele fio e este fio vai ser atraído por aquele fio. Ambos estão a ir. Se eventualmente estivessem a flutuar no espaço, os fios iam-se aproximando lentamente um do outro, atraindo-se. e, cada vez mais próximos um do outro, os seus raios iriam ficar cada vez mais perto e iria acelerar um para o outro, com a aceleração cada vez maior. Bem, fiquei sem tempo. Num próximo vídeo vou falar deste mesmo princípio, mas vamos usar alguns valores numéricos. Até já!